Eu acho que não tem um ser humano motivado nesse momento. Acho que está todo mundo ou na força do ódio, ou na força do desespero, ou se arrastando, mas é super normal nessa época do ano a gente sentir que a motivação acabou. E a gente está aqui lutando para tentar chegar na prova, lutando para chegar no Enem minimamente motivado. Mas parece que aquela energia, aquele brilho nos olhos que a gente tinha de cara, eu vou passar, eu vou entrar no curso dos meus sonhos. Parece que isso acabou. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Você passou por isso? Nossa! Eu acho que assim, eu brinco que eu tinha as desmotivações sazonais. Assim, a cada 15 dias eu tinha uma desmotivação clássica, forte, assim, que meu Deus, eu vou parar, meu Deus, não vai dar para chegar até lá e tal. E tinha a famosa desmotivação de agosto. Para mim é o pior mês. Nossa, primeiro que agosto não passava. Era um mês que se arrasta. E segundo que ele está bem no meio, sabe? Bem no meio do ano. E você já cansou muito do primeiro semestre do ano. E aí você ainda tem ali alguns meses. Só que ao mesmo tempo que você fala, meu Deus, tem muita coisa para eu fazer. Ao mesmo tempo vem na sua cabeça. Mas falta pouquíssimo. E aí, esse embate na minha cabeça me deixava maluco, maluco. E aí assim, eu sempre parava, eu, ai, não vai dar mais, eu simplesmente não consigo. E isso era realmente muito periódico, assim, né? Eu não sei, eu não sabia exatamente o que que me levava a ter isso, né? Eu acho que eu fui percebendo ao longo do processo o que que estava me deixando desmotivado. Mas uma coisa eu tenho certeza, é parte do próprio processo. Não tem como ele te faz se sentir assim, né? Senão, não seria quase 100% das pessoas, né? Isso que você falou foi muito clássico pra mim também, assim. O meio do ano sempre foi um problema porque no início do ano é aquela coisa. Esse ano vai. Eu brinco da síndrome de papelaria, né? Tipo, você vai lá comprar caderno novo, aquele cheiro de caderno novo, aquela coisa toda. E aí você fala, ai, que ano delícia, né? Você começa, aí você começa, sei lá, o cronograma minimamente está em ordem, né? Então você começa do zero ali, você começa. Começou tudo errado, né? Mas beleza, a gente tem essa tendência. Só que aí chega agora, assim, mais, chegando mais perto da prova, a gente fica se arrastando porque já passou, essa motivação já era, não existe mais. E também, de fato, né, ela começa a ser substituída pelo desespero da prova chegando também. E aí a gente estuda com base no desespero e não da motivação. Porque se você perguntasse pra você, assim, tu quer estudar? Você vai, obviamente, falar não. Assim, você quer a vaga na tua mão agora e você não precisar mais estudar nunca? Você vai falar, pelo amor de Deus, assim, por favor, o que eu preciso fazer pra isso? É isso que eu quero. Então, estudar acaba sendo um peso muito grande. E entra com esse desespero de, acho que não vai dar tempo de ver tudo, eu tô cheia de matéria acumulada, o que eu faço? Eu vou dizer uma coisa. O que me ajudou muito, muito nesses momentos, foi o hoje. Focar no hoje. Porque se eu olhava pra trás e começava a me culpar por tudo aquilo que eu não fiz, eu deveria ter feito, eu deveria ter feito diferente. Porque a gente vai evoluindo ao longo do ano de vestibular. E coisas que a gente fez lá no início, a gente às vezes se arrepende. Tipo, nossa, eu não deveria ter perdido tanto tempo com isso. Sabe? Então, a gente se arrepende de muita coisa. E é normal. Completamente normal. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz no meu ano de vestibular. E também a gente olha pra frente com aquele medo. O medo do futuro, o medo do que vai acontecer. E a gente acaba, certamente, transformando o futuro em algo muito horrível. Transformando o futuro em algo que já deu tudo errado. Então, o que me ajudava muito a me manter motivada, dia após dia, era focar no micro. Não no macro. O que é o macro? A aprovação, os acertos, o resultado. O micro era, vamos estudar tal tema que eu tô com dificuldade, vamos ver se eu consigo acertar essas questões. Então, ah, eu tô acertando... Aquela coisa bem micro, assim. Eu tô errando tal fórmula. Vamos focar em acertar essa fórmula? Quando eu comecei a focar mais no micro, eu, primeiro, me motivava mais. Porque eu sentia a minha evolução ali acontecendo. Que é algo que também eu percebia que, quando eu tava procrastinando muito... A gente até comentou sobre isso, né? É muito bom quando a gente, às vezes, se joga. Tipo, vai, começa. Começa logo. Vamos tentar fazer as coisas. Porque eu começava a me motivar durante o estudo, e não antes do estudo. Eu não tinha aquela coisa de, que delícia. Vamos agora parar tudo de estudar. Não, eu já tava assim, que saco. Mas vamos. Tem que, né? Um pouco do tem que. E aí eu começava ali, e se eu fosse observando a minha evolução no micro, isso me motivava. Começava a olhar umas questões que eu não acertava antes. E eu começava a ter os estalos de... Não, eu adorava o A. O A, pra mim, era o meu maior sinal de que... Tava dando tudo certo. Que eu tinha... O melhor dado de verdade. Eu tava entendendo. Eu tava entendendo. Eu tava conseguindo. Então, isso me motivava. O micro me motivava. Sério, você perguntava assim pra mim. O que te motiva imaginar o seu jaleco, não sei o que, nessa segunda do campeonato? Não. O que me motiva é acabar isso logo. O que me motiva é essa prova chegar logo. Então, é normal, tá? E você não precisa se sentir mal com isso. Porque a sensação que dá é que a gente abandona o nosso sonho, né? Porque antes, o nosso sonho era muito mais forte. Nosso sonho guiava a gente. O nosso sonho fazia a gente levantar todos os dias e sentar e estudar. E tá tudo bem se o seu sonho não tem mais esse poder. Porque ele perde força. Não o seu sonho em si, mas o quanto ele consegue fazer a gente levantar da cama e sentar e estudar. Porque a sensação que dá é que não fez diferença nenhuma. Essa é uma sensação que eu tinha também ao longo do ano. Por mais que eu tivesse evoluído pra caramba, por mais que meus resultados estavam completamente outros. A sensação que dá é de estagnação. Acho que todo mundo aqui tá se sentindo meio estagnado agora. De, caramba, parece que eu estudo e não tô evoluindo. Parece que eu continuo muito longe do resultado que eu preciso. Eu continuo muito longe da aprovação. E é isso que desmotiva. Eu percebia que era a sensação de nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Sabe? Era essa a sensação que eu tinha. De eu tô estudando, estudando, estudando. Tô estudando há tantos milhões de dias. E eu não tô evoluindo. Eu não vou passar. E esse primeiro é o que mais me desmotivava. Então eu tinha que fugir muito desse pensamento. De que eu não tô evoluindo. Mas como assim eu não tô evoluindo? Olha o micro. Sara, olha o micro. Olha o que você aprendeu hoje. Olha o que você fez ontem. Olha o que tá acontecendo. Porque no macro, de fato, faz pouca diferença. Até mesmo questão de resultados nos simulados. Sempre brinco com vocês que só tem dois tipos de evoluções. E as duas são horríveis. Tem a evolução flutuação. Que é a evolução de um simulado você vai bem, num simulado você vai mal. Num simulado você vai bem, num simulado você vai mal. Beleza? E tem outra evolução que ela também é horrível. Que ela é uma estagnação. Você fica, muita gente nos 60%. Muita gente ali também tem uma fase engraçada de estagnação que é dos 75%. Pá, pá, pá. Todo simulado, mesma coisa. 60, 60, 60, 60, 60. Ou 75, 75, 75, 75, 75. E você fala, cara, eu não tô evoluindo nada. E de repente, quanto menos você espera, você tem um pico. Pum. Como você foi qual tipo? Foi mais da flutuação ou foi do estagnado e de repente pum? Eu acho que foi do estagnado. Com certeza. Eu não... Eu, na minha trajetória, embora eu esperasse que tivessem altos e baixos, na grande maioria das vezes, era um baixo, entendeu? Que me surpreendeu muito no fim, né? Foi exponencial, assim. Mas muito porque eu não deixava com que aquilo me impedisse de tentar de novo, de fazer mais uma vez e tudo mais. E não, não quer dizer que era fácil. Às vezes eu precisava de um tempinho de luto, quando eu ia muito mal, assim. Tipo, se a gente aqui ou sofre um pouquinho, mas tenta de novo, faz mais uma vez. E na próxima vai ser diferente, pode ser diferente e tudo mais. E se for igual, você já lidou com isso e não te matou. Você precisava alguma coisa decidir. E eu lembro, eu tava lembrando aqui, que eu concordo claramente com você. Se a gente pensa no lá na frente, isso não é suficiente pra te motivar. Claro que eu tinha, eu tentava também ter aquelas imagens. Ah, eu médico, eu cuidando das pessoas, eu fazendo tal coisa. Eu tentava vislumbrar isso. Em alguns momentos, principalmente no começo, ajudava. Mas não era o que me motivava todo dia, né? E principalmente nos momentos mais difíceis da minha preparação, quando eu tava trabalhando bastante e tudo mais. Eu lembro que eu acordava, eu defini pra mim. Eu preciso de um mantra pra acordar e um mantra pra dormir. E aí eu levantava de manhã e pensava, o que eu preciso hoje pra ser mais feliz? E eu colocava isso pra mim. E o que eu preciso hoje pra evoluir? Aí eu pensava em alguma coisa e eu sempre tinha que pensar em algo pra me fazer feliz. Porque eu acho que a gente tem muito essa coisa de, eu vou esperar passar pra me sentir bem. Vou esperar passar pra ser feliz. E, cara, isso tá muito errado. Isso não funciona. Você precisa ser feliz hoje. Você precisa estar bem hoje. Pra talvez você chegar lá na frente e falar, putz, realmente, agora eu vou conseguir aproveitar de fato a felicidade e a alegria de ser aprovado, né? E a hora que eu deitava, eu pensava, o que eu consegui fazer hoje pra meu dia ter valido a pena? Meu dia ter sido bom, né? E eu pensava em tudo aquilo que eu passei, né? E aí eu me forçava a pensar nas evoluções que eu tive naquele dia. E eu fazia isso todo dia. Todo dia, antes de levantar, eu pensava isso. Era um compromisso que eu tinha comigo, né? De, cara, eu preciso fazer algo pra que todo dia seja um dia construtivo pra mim. Isso não significava que o dia era perfeito, tava longe disso. Acontecia muita coisa no meu dia, tipo, coisas que me deixavam chateado, erros que me deixavam, matérias que me deixavam, né, patinando muitas vezes. Ou um simulado que eu não fui bem e tudo mais. Acontecia, mas eu me esforçava a olhar no fim do dia e pensar, tá, o dia não foi perfeito, tava longe disso. Mas eu fiz aquele simulado que eu tinha dito que eu ia fazer. Ai, Caio, mas você não fez inteiro. Tá, mas eu fiz tudo que eu dava conta. Eu fiz, assim, no tempo que eu precisava e depois eu corrigi. E eu fui adiante. Sempre fazendo esse esforço, né? Todo dia, todo dia, eu parava e dedicava esse tempo pra refletir sobre coisas muito concretas. Muito do meu dia mesmo. Porque a aprovação, ela vai ser uma consequência, gente, do que você dedicou todo dia. Daquilo que você se esforçou todo dia. Daquilo que você fez por você todo dia. E a hora que a gente entende que aquela coisinha chata que a gente tá fazendo e que, assim, a gente sempre se esforça a ser gostoso. E eu acho que dá pra ser, sabe? A gente sempre tenta fazer isso. E eu acho que muitas vezes a gente é possível. Mas não dá pra dizer que o nosso corpo foi feito pra sentar numa cadeira e ficar o dia todo estudando. É óbvio que não foi feito pra isso. Então tem um desconforto, né? Mas se você começa a olhar isso como um cuidado pessoal, sabe? Como uma coisa que você tá fazendo por você. Não é por ninguém. É por você, aquilo, todo aquele momento que você dedicou, aquela questão a mais que você fez, aquele tempo que você, sabe, parou e focou em alguma coisa que ia te transformar. Cara, isso pode se tornar uma motivação muito grande, sabe? E é dia a dia. A sua motivação tem que ser construída a cada momento. A minha motivação de hoje não era a mesma motivação do dia seguinte, muitas vezes. Minha motivação de depois de amanhã era diferente daqui a um mês, sabe? A cada dia você renova um contrato com você. É como se você assinasse um novo contrato. Tá, hoje o meu contrato é... Eu preciso, e eu quero, e vai ser importante pra mim, estudar jogadora analítica. Porque eu sempre fugi disso. Cara, então o meu contrato, ele precisa ser firme. Ele foi firmado e ele precisa ser cumprido. Eu chegava no fim do dia. Poxa, eu cumpri o meu... Eu fui um bom funcionário. Eu cumpri os meus objetivos. Puxa, você foi um bom funcionário. Talvez eu não tenha sido o funcionário do mês. Mas você foi um bom funcionário. Você fez aquilo, você se comprometeu. E eu me permitia sentir o bem-estar de ter feito algo, sabe? E eu acho que isso ia se repetindo. Eu acho que é uma boa forma, talvez, da gente ir construindo isso. Porque, assim, de verdade. E esperar pela felicidade do resultado lá na frente. Assim, eu não levantaria. Eu vou ser bem sincera. Eu levantaria da cama pra fazer minhas coisas. Não, e você tocou num ponto muito legal. Sobre o prazer que a gente tem, ou a motivação que a gente tem, de cumprir nossas tarefas, né? Aí a gente entra num... A gente entra num perigo muito grande. Que é... Ok. Uma tarefa, duas tarefas, três tarefas, quatro tarefas... Aí começa, aí começa. Cinco tarefas, seis tarefas. Se tem dez minutos... Assim, aquela famosa, né? Se a gente conseguiu cumprir X, no outro dia a gente quer fazer 2X. Se a gente conseguiu 2X, no outro dia a gente quer fazer 3X. Depois 4X ao quadrado. E aí vai, assim... Só que... Existe uma frase muito legal, né? Tipo, você não precisa de mais horas. Porque se você tivesse mais horas, você ia enfiar mais coisa pra fazer, e você também não ia dar conta. E isso pra mim faz muito sentido, porque eu faço muito isso. A sensação que tem que ser produtiva o dia todo. Que tem que ser produtiva o tempo todo. Que se você tem um tempo sobrando, você vai enfiar uma coisa produtiva ali pra você fazer. Então, aquela sensação de... Fiz um simulado, mas você não sente orgulho disso. Porque você devia ter feito e corrigido, e feito a redação, e feito mais 10 questões das matérias que você errou, e mais... Sabe? E você começa a criar um monstro ali que vai ser impossível de você seguir. E aí você desmotiva, porque a fonte de motivação que você tinha, que era cumprir as suas tarefas, você nunca mais consegue fazer. Sua lista sempre chega no final do dia com coisas pra fazer. E você se sente o incompetente, você se sente o pior funcionário do mundo, né? Digo, não, eu sou a pessoa que sempre deixa as coisas porque eu não consigo cumprir o que eu prometi. Mas será que você não tá prometendo demais? Então, uma coisa muito legal que dá pra fazer, se você tá entrando nesse buraco, é de selecionar os... Inegociáveis, assim. Quais são as três tarefas que você quer muito fazer naquele dia. Então, sei lá, vou escolher fazer atividade física, eu vou escolher, sei lá, fazer uma redação, e eu vou escolher estudar matéria X que eu tô errando pra caramba. Ó, de resto, é lucro. De resto, é lucro. Então, se eu tô sentindo que eu consegui cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer como obrigatório, pô, parabéns, todo o resto é lucro. Todo o resto você fez a mais. E isso é muito legal, então, mas cuidado também pra escolher esses ali, pra não escolher coisa demais também, ou coisa muito grande. Mas eu gosto bastante dessa ideia da gente ter uma lista, assim, que não acaba. Porque minha lista também, minha lista chega no final do dia, eu não terminei tudo que eu precisava fazer. E tá tudo bem? Porque aquilo ali, nem tudo era tão importante. Nem tudo era prioridade. Então, escolhendo essas prioridades também é muito bom. A gente tá numa, assim, numa sintonia. Eu tinha adotado aqui, enquanto você tava falando, e do fim das contas falando exatamente o que eu tava pensando. Quando eu falo sobre essa questão de lista, né, porque também tem uma lista, você ser um escravo dela, né, você ser refém dessa lista de, deixa eu fazer isso e tudo mais. Eu sempre digo, poxa, no meu dia eu posso ter uma meta mínima? Uma meta audaciosa, sabe? Uma meta mínima que eu tento cumprir todo dia, uma meta que eu construo, tá? Minha meta mínima hoje, vamos pôr, assim, simbolicamente como número de questões. Pro dia, pior dia, pro dia que eu tô ruim mesmo, eu não tô bem. Eu quero levantar e todo dia ter um compromissinho ali de fazer umas cinco questões. Sei lá, uma meta pequena, fácil de chegar aí. Cara, você tá num dia bom? Vai pra sua meta audaciosa. Tenta mirar nela sem o compromisso de chegar no fim dela. Porque o seu compromisso é sempre cumprir a meta mínima. A meta audaciosa, pro dia que você tá inspirado, né? E a outra coisa, acho que é um... É o famoso... É o botão vermelho. É a hora que a sirene toca, né? Eu diria assim, o momento sincericida do pai. Eu não tô parecendo um chaco? Sabe quando você conversa com aquela pessoa assim, que, nossa, não importa o que ela faça, ela o tempo todo... Ah, não, mas não, não. Isso aqui não tá bom. Isso aqui não tá legal. Eu preciso de outra coisa. Aí a pessoa faz outra coisa. Não, não tá bom. Tá tudo ruim, o tempo todo. Tudo que eu faço não é bom o suficiente e tal. E você, assim, você quer ajudar a pessoa, mas a pessoa tá até te irritando. Porque tudo que ela fala é, assim, jogando você e ela pra baixo. É tudo horrível. O Google tá... Então, olha pra você e fala, eu tô sendo chato comigo. Tipo assim, tudo que eu tô tentando fazer, eu faço, e ainda assim eu tô sentindo incompetente. Cara, é um sinal de alerta. Volta. Volta algumas casas. Talvez você tenha entrado nessa lógica do fiz um X, aí eu preciso fazer dois X, aí eu preciso fazer três X, quatro X, cinco X. Cara, a gente tem um limite, né? É natural. A gente planeja algumas coisas, mas o dia, ele acontece de formas lúltiplas. Você não consegue controlar todas as variáveis que tem no seu dia. Claro, o que dá pra fazer, faça, beleza. Eu vou tentar organizar o meu tempo de sono, tentar arrumar minha alimentação, meu ambiente onde eu estudo, pra eu ter um ambiente mais tranquilo pra isso. sentar, abrir o computador ou, sei lá, o seminário e começar minhas questões e tudo mais. Beleza, você controla essas coisas. Mas você não sabe a hora que, sei lá, sua irmã vai chegar gritando, socorro, Caio, aconteceu alguma coisa, me ajuda. Você vai ter que parar, sabe? Não fique de mal com a vida porque essas coisas acontecem. Não tem nada que isso vai acontecer. Você vai acordar por um cochon um dia, você vai acordar gripado, uma virose algum dia lá, e eu consigo levantar. Tudo bem, respeita. Você não vai conseguir levantar alguns dias. Isso não significa que é um conflito de processo. E isso é famoso do tipo, acabou, né? Sei lá, se eu acordei mal de manhã, acabou o meu dia. Ou se eu perdi um dia de estudos, eu perdi o ano. Então, a gente acaba dando um valor muito maior pra isso. E outra coisa aqui que eu tava pensando que é bem legal, que foi quando é que eu comecei a chegar no momento em que, mesmo sem motivação, eu ia lá estudar. Porque acho que esse é um grande problema, né? Tipo, se a motivação acabou, o que a gente faz? E eu percebi que o que mais me ajudava era a rotina. E eu vou explicar como. É a mesma coisa da academia, sabe? Na academia, assim, se eu não colocasse um momento do meu dia pra ir na academia, e esse momento do dia não precisa ser horas. Eu nunca me apeguei a horas. Tal hora eu tenho que ir pra academia. Não. Mas um momento. É tipo, é antes do almoço, é depois do almoço. É logo depois de acordar, é logo antes de, sei lá, jantar, não sei. Mas eu precisava de um momento pra fazer isso. Porque senão eu acordava de manhã e falava, vou pra academia. Ah, não, tá muito cedo. Ah, enfim. Aí eu começava a fazer, tá, tomando café, não sei o quê, vou pra academia. Ah, não, mas agora... Não. Aí, ah, não, mas que horas eu vou... Ah, não sei. Depois eu vejo. Aí depois chegava mais tarde. Ah, não, agora deve estar muito cheio. Ah, não, agora tá muito tarde. Ah, não, vou dormir. Não aconteceu. E pior que eu percebia que, se eu não tinha uma rotina, não era só academia. Era tudo ficava turbilhando na minha cabeça de, eu já fiz isso? Não, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, não, mas eu vou fazer isso depois daquilo. Tá, e aí depois, hum, quando é que eu vou encaixar isso? E eu ficava pensando o tempo todo o que eu ia fazer a seguir. Isso atrapalhava muito a minha vida. Então, eu comecei a ter rotina. Literalmente, o momento do meu dia que eu fazia determinadas coisas. E, claro, né, imagina que tem gente com uma rotina mais tranquila, tem gente com uma rotina caótica, que cada dia é uma coisa diferente. Mas, sempre que possível, a gente ajustar a nossa rotina pra que a gente tenha momentos. Ou seja, Sarah, eu adoro ir pra academia logo depois de acordar. Então, tente ir, na medida do possível, na academia, sempre depois de acordar. É a mesma coisa com os estudos. Então, com os estudos, eu comecei a perceber exatamente isso, assim. Eu gosto de fazer atividade física antes de começar o estudo. Porque eu gosto de tomar aquele banho gostoso, sentar assim e arrumar aquela coisa. Vamos! Então, é o momento do meu dia. Isso girava, na época do vestibular, que eu não fazia exercício físico, porque eu achava que eu não deveria fazer, porque eu não tenho tempo pra isso. Que raiva de mim! Que raiva de mim! Lista de erros da Sarah. Não foi ter feito atividade física, porque achava que tava perdendo tempo. Ai, cara, que raiva! De mim mesma. Mas aí, eu fazia uma rotina também. Acordar, tomar banho, tomar café e tal. Sentar e estudar. Então, eu sabia que sentar e estudar vinha depois do banho, por exemplo. Então, fazer uma sequência de hábitos, que uma coisa tá ligada na outra, faz com que, logo depois do banho, eu não vou pensar se eu vou estudar ou não. Logo depois do banho, eu vou me arrumar, eu vou sentar pra estudar. E a mesma coisa pra academia, a mesma coisa pra tudo. E quando você consegue organizar a sua rotina dessa forma, e, obviamente, vão ter um milhão de imprevistos, eu sempre tentava retomar a minha rotina de onde ela parou. Então, digamos, ah, eu tive um imprevisto de manhã e eu não consegui ir pra academia. Beleza? Vou resolver meu imprevisto. Quando eu voltar, não importa que horas são, eu vou tentar voltar na minha rotina e ir pra academia, sabe? Então, hoje eu sigo muito isso. Deu ruim na rotina? Beleza. Onde eu parei? Eu parei aqui. Ok. Volto dali e tento seguir a partir dali. Isso me ajudou tanto. Porque eu não preciso mais ficar pensando o que acontece depois das coisas. Que horas eu vou fazer tal coisa. Eu não fico planejando meu dia dessa forma. Eu tento planejar meu dia com uma sequência que normalmente funciona. Uma sequência que normalmente eu vou conseguir seguir. E se não seguir também tá tudo bem. Volto de onde parou. Tento continuar o dia. E outra coisa que eu também comecei a fazer é as prioridades sempre ficam na parte da manhã. Então, estudo prioridade, exercício físico prioridade, etc. Porque se deu ruim, eu ainda consigo retomar. Eu não boto nada importante no final do dia. O final do dia é meio que rotina de boa, sabe? Eu quase não tenho rotina à noite. Eu não sei, sei lá. Banho, skincare, qualquer coisa assim. Pijama, cama, né? Uma rotina assim. Mas as coisas mais importantes acontecem pra mim no início do dia. E essa rotina me faz não pensar. Por exemplo, eu escrevo minha rotina. Eu escrevo minha rotina. É muito bom. Porque, por exemplo, eu tenho um momento em que eu visto a roupa da academia. Exemplo. Ah, tá o momento do meu dia. Eu vou vestir a roupa da academia. E aí, por quê? Porque eu não preciso pensar. Eu vou sendo levada pela minha rotina. Isso é bom. Isso é bom porque evita muito procrastinação. Porque eu sei. Aquela coisa. Estou com roupa de academia. Eu estou na academia. Eu não tenho o que fazer? Eu vou ter que fazer exercício? Sabe? Você já chegou lá. Você não tem o que pensar, né? E eu adoro isso. A mesma coisa com os estudos. Então, eu chego no momento em que... Ok. Esse é o momento de estudar. Ponto. Não tem outra atividade que fica... Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Não. Agora é estudar. E ponto. E aí, isso me ajudava muito a não ter que ter motivação para estudar. Então, como motivação, sem motivação... E, na verdade, a maioria das vezes era sem motivação. A motivação vinha durante o estudo. É isso que a gente tanto fala, né? A motivação para mim não vinha antes. Tipo, ai, que delícia. Eu vou estudar. Não. Era sentei. Ok. O que eu vou fazer agora? Tal, tal, tal. Vamos. E aí, eu ia e engranava. Eu muito desanimava. Outras vezes não. Outras vezes era... Que acaba logo. Vai. Enfim. Mas isso me ajudava bastante. Isso me ajudava bastante. Essa rotina. Imagino. Eu acho que isso é... É a lógica de decompor o hábito. Né? Pequenas coisinhas, né? O hábito atômico, né? Que falo. Que é... Tá, eu quero já iniciar o dia. Sei lá. Fazendo um café da manhã melhor. E sentando para estudar. Na noite anterior, agora, às vezes, eu deixo o pó de café já ali no meu quadrozinho. Já a caneca com a água só para eu esquentar, passar e sentar. Aí eu deixava já... Eu já deixo... Quero sair dali e já começar a estudar. Eu já deixo o computador colocado no lugar certo. Com a anotação que eu tenho para fazer. Eu só sento e faço. Né? Deixar, facilitar aquilo que você quer fazer. Deixar ele sempre em coisas menores e menores e menores. Porque aí a gente não fica à mercê da motivação. Porque, tipo, é simplesmente o que eu tenho para fazer. Está aqui. Está na minha frente. E eu não tenho mais nada nesse momento. É isso que eu tenho para fazer. Então, é facilitar aquilo que você quer implementar e dificultar aquilo que você quer deixar. Poxa, se você deixa o seu celular com um monte de possibilidades de ficar mudando o seu despertador, você vai mudar várias vezes o seu despertador. Cinco, cinco minutos, você pode levantar. Mas se ele está mais longe de você, se ele está com uma musiquinha chata, desportada, você vai ter que levantar. Você vai levantar. Você vai levantar. Entendeu? É uma coisa que até... Eu adorei um trecho desse livro que ele fala para a gente não confiar na nossa própria... Ele usou a palavra que era... Não era força de... Acho que era força de vontade, mas era uma outra palavra. Era no sentido de autocontrole. É muito difícil você ter autocontrole o tempo todo, tipo, de você seguir as coisas corretamente. Você não vai conseguir seguir as coisas da melhor forma possível. Então, você acaba criando hábitos para isso. Porque você... A gente falha. A gente falha muito em termos de bons hábitos. Então, eu adorei esse trecho porque, de fato, ter autocontrole sobre as coisas é muito mais difícil. Por exemplo, né? De aquela vontade de comer doce. O que é mais difícil? É você controlar a vontade de não comer doce? Ou é você não comprar o doce? Não comprar o doce é mais fácil. Você não tem doce, vai fazer o quê? Então, com o estudo, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, assim. É muito difícil a gente ter o autocontrole de... Não, agora eu vou sentar e eu vou estudar pelas próximas duas horas. É muito difícil. Então, se não tiver um hábito vinculado atrás, se não tiver a motivação que você cria durante o próprio estudo... Você não vai ter o autocontrole suficiente para passar o ano inteiro fazendo uma coisa que você detesta. E isso é, acho que, uma outra coisa também, né? A motivação, pra mim, ela vem muito de gostar daquilo. Eu jamais conseguiria passar um ano ou uma vida... Porque, gente, não acaba com o vestibular. Estudar. E é aquela coisa... Ah, mas eu vou estudar o que eu gosto. É o momento que a gente olha, assim, pro outro e fala... Quem você fala, eu falo, né? Então, vai ter muita coisa chata que a gente vai estudar. E, na verdade, acho que o melhor é transformar as coisas chatas em coisas legais. E é por isso que eu falo, assim, que eu não daria conta. Eu jamais daria conta de passar o ano inteiro fazendo uma coisa por horas a fio que eu detesto. Que eu não tenho motivação nenhuma pra fazer. Ou que nem durante o processo eu não cria essa motivação. Então, acho que a motivação, pra mim, também vem disso. Do prazer. De transformar algo que poderia ser chato em algo leve, divertido, desafiador. E, pra mim, coisas divertidas normalmente são coisas desafiadoras. No sentido disso. Se estiver muito chato, muito monótono, muito fácil também, não tem graça. Eu quero um jogo. Eu quero um negócio que eu precise quebrar dois neurônios ali pra tentar, né? Tentar achar as pecinhas e errar e falar, putz, vamos lá. E esse jogo, pra mim, é muito divertido. Então, acho que é isso também. Cria a sua própria diversão. Seja na forma de desafio, seja numa outra forma. Mas que você tenha ali algum bom motivo pra se motivar durante o processo. E é assim que a gente vai até a prova. Não é com nosso sonho sustentando tudo isso. Nosso sonho é nosso start. Percebo muito isso. É a motivação inicial. É o que faz você decidir por aquilo. Mas, durante o processo, é você com você mesmo. Pra conseguir enfrentar tudo isso e chegar na prova. Não necessariamente motivado, mas sendo constante. Tendo bons hábitos de estudo. E isso que mais importa. Perfeito, gente. Eu acho que o caminho é exatamente esse, né? Não fique esperando só que a sua motivação brote. A motivação não é uma coisa mágica, né? Ela também é desenvolvida. Na medida em que a gente se organiza. Que a gente encontra uma rotina que funcione pra gente. Implementando alguns hábitos que talvez no começo não sejam fáceis. Mas depois eles te ajudam, assim, muito. A não ficar o dia inteiro decidindo e pensando no que você precisa fazer. Entenda que a gente começa a focar em pequenas coisas. Em um comportamento, numa atitude ou num dia específico. É muito mais fácil de se manter fazendo alguma coisa a longo prazo, né? E aí, você nem precisa, de verdade, ficar pensando lá na frente. Porque ele vai chegar e você vai perceber que você chegou lá muito mais capacitado, muito mais preparado. Muito mais centrado e melhor, inclusive. Com mais saúde pra aproveitar aquele momento da melhor forma que ele pode te oferecer. Eu acho que essa é a principal mensagem. Perfeito. Assina embaixo. Vamos lá pro próximo episódio. Eu espero muito vocês lá. Se você estiver gostando, manda mensagem pra gente. Eu ia adorar saber. E a gente quer muito que você chegue na prova com todas essas reflexões. E lembre-se que você está indo muito longe. Você já chegou aqui nesse episódio. Você, eu tenho certeza, já não é mais a mesma pessoa. Você já não se enxerga mais da mesma forma. Ou não enxerga mais dos estudos da mesma forma. E pode sentir muito orgulho disso. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.